Esse é o melhor celular pra quem tá liso e é enjoado, e eu sou um deles, eu não é porque eu vou pagar barato que eu quero um celular ruim. Esse daqui é o Redmi Note 12, mas por que que ele é simplesmente um dos melhores e não sou só eu que tô dizendo? Ele simplesmente se tornou o smartphone mais vendido do Brasil na categoria de preço dele. Um deles, pelo menos se você entra na Amazon, você vê lá, top 1 mais vendido, não tem conversa. E o melhor de tudo é o preço que está muito baixo, mas antes, vamos lá, o que precisa ter um smartphone pra ele ser bom? Os três pilares são uma boa câmera, um bom desempenho e uma boa bateria. As outras coisas são mais específicas, né? Alguém que quer uma tela diferenciada, quer um áudio mais premium ali. Então, os três pilares principais, a gente vai falar primeiro, depois o que ele tem ainda a mais e o preço. Então, tá sensacional. Primeira coisa, se a gente comprar ele com a versão anterior, ele está mais bonito, com uma tela ainda maior e tem sim suas diferenças. A gente já fez esse comparativo, mas ele também está mais rápido, né? Pra efeito de comparação, pra abrir jogos e aplicativos, porque ele tem sim um processador mais potente. Então, um dos principais pilares que é desempenho, se a gente compara ele com o Galaxy A14, que vocês estão vendo da Samsung também, um excelente sucesso, um smartphone também muito bom, mas com propostas um pouco diferentes também, você pode ver que o Redmi Note 12 se sai muito bem em desempenho também. Bem, isso graças ao seu processador Snapdragon 695, fiz o teste do Antutu Benchmark, lembrando, quanto mais pontos aqui, melhor é o smartphone. Ele faz essa faixa, 270, 280, dependendo, até 300 mil pontos e ele tem a versão com 6 GB de memória RAM. E se você for jogar qualquer jogo, qualquer aplicativo, vai rodar aqui. Ele não é nenhum celular gamer que vai rodar tudo no máximo, não, mas ele joga, ele roda todos os jogos e todos os aplicativos sem que você tenha dor de cabeça, sem que trave, com uma velocidade boa pra você ficar tranquilo. Então, isso é um ponto muito importante. Quando dá a batida em câmera lenta, ele vai tranquilamente e com gráficos bonitos, ó. Olha só, bem, bem tranquilão, de boa. Não tem o que reclamar desse smartphone. Outro ponto bem legal é que ele já vem com os aplicativos aqui, por exemplo, se você quiser gravar tela, já vem com o Mi Remote, que ele tem infravermelho pra controlar TV e ar-condicionado. Só alguns extras que eu já tô citando aqui pra vocês. O sistema dele também é muito legal, né? Se a gente desa três dedos aqui, a gente tira um print. A gente tem, como eu falei pra vocês, o gravador de tela que já vem aqui, ó. Só a gente clicar aqui, ó, gravar tela. E aí eu já consigo gravar direto do smartphone. Então, pra galera que vai jogar, enfim, precisa gravar alguma coisa. Isso é bem legal, parece usar iPhone, isso aqui é sensacional mesmo e facilita bastante. Então, assim, em desempenho, a gente já tem um desempenho ok e fora do comum comparado a outros smartphones. Se a gente pega qualquer smartphone, na faixa é de mil reais. Pessoal, é isso. Se você já fala assim, poxa, já gostei, já quero saber quanto é mil reais esse smartphone. O link está na descrição, vocês estão vendo aí na Amazon Brasil, mil e cinquenta. É um dos menores preços do Brasil desde quando lançou. Nunca foi tão barato, não sei até quando vai ficar, não sei se é uma promoção passageira. Enfim, mas se a gente comparar ele com qualquer outro smartphone que custe mil reais ou menos, ou até um pouquinho mais, ele se destaca em desempenho e em sistema também. Outro ponto, outro pilar, né, na hora de comprar o smartphone são as câmeras. E eu confesso pra vocês, as câmeras deles são boas. Vou passar as fotos com vocês. Melhor do que eu ficar falando é mostrar essas fotos pra vocês. A câmera principal tem cinquenta megapixels com sensor da Samsung. E mais uma lente grande angular de oito, a lente macro de dois e a câmera frontal tem treze megapixels. Ele ganhou até alguns destaques em câmera. Só que, poxa, é o melhor celular pra quem tá liso. Mas como eu falei pra vocês, a gente é enjoado. E o que eu fiz foi instalar Gcam. É só um aplicativo de câmera. Simples. O link vai estar aí na descrição se você comprar esse smartphone ou quiser ele. Ele basicamente vai deixar as fotos desse jeito. Ele simplesmente deixa as fotos muito melhores. E pra efeito de comparação, eu só uso a Gcam. É só um aplicativo de câmera normal. As câmeras que vêm é boa, é ok. Mas com a Gcam fica muito melhor. Então, em câmeras, já tá muito legal. E acima da média, pra um celular que custa mil reais. Outro ponto aqui, como eu falei pra vocês, é a bateria. E aí é padrão. Também é muito boa. 5.000 mAh, então vai durar um dia inteiro ou até mais de um dia. Com carregamento rápido, 33 watts. E outra vantagem é que o carregador vem na caixa, o carregador rápido. Ele já vem com capinha na caixa e com película aplicada no smartphone. Então, assim, os três principais pilares estão ok ou acima da média. Isso é legal. Agora, a tela e as outras coisas também são muito boas aqui. Por exemplo, ele tem uma tela AMOLED de 6.6 polegadas. E essa é a diferença da tela AMOLED pra tela IPS. Os pretos são realmente pretos. É uma tela premium. Beleza. Então, em tipo de tela, a gente tem uma das melhores telas do mercado. Só que, em taxa de atualização, em tecnologia de tela, a gente também tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. Ou seja, se a gente pega um Galaxy S23 Ultra, um iPhone 14 Pro, a taxa de atualização é a mesma. Ou seja, a tela é tão fluida quanto esses smartphones que custam mais de 5.000 reais, por exemplo. Então, isso é muito legal também. Tem entrada pro fundo de ouvido, como eu falei, infravermelho, controla TV e ar-condicionado. USB-C aqui embaixo e um alto-falante. Agora, um dos pontos... Poxa, o solar também não é super perfeito e nem dá pra ser. O que falta no Redmi Note 12? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Ele não tem alto-falante estéreo. Então, se você fala assim, poxa, eu sou o cara que sem alto-falante estéreo não dá. Ele não tem. Infelizmente, não tem. Só que é algo que poderia ter, porque a versão anterior tem. Só que a concorrência, hoje em dia, não tem. Se a gente pega o Galaxy A14, os outros modelos que concorrem com ele em preço, também não tem. Então, ele está ok, mas poderia ter. Não tem alto-falante estéreo. Pra quem não sabe o que é, o áudio só sai aqui embaixo. Diferente do Redmi Note 11, que o áudio sai em cima e embaixo também. Mas o Redmi Note 11 já não vale mais a pena, porque, poxa, ele só tem alto-falante estéreo. De resto, ele perde em tudo pro Redmi Note 12. Então é isso, pessoal. Tem uma câmera muito legal, uma tela diferenciada, um desempenho muito bom, bateria pro dia inteiro. Tem um infravermelho aqui, um design bem bonitão. Tela de 120 Hz e um preço sensacional. Eu acho que, realmente, é um dos melhores celulares. Quem está com pouca grana e quer comprar, uma das melhores opções hoje em dia. Como eu falei pra vocês, nenhum smartphone nessa faixa de preço vai ser perfeito. Porque, como eu falei, não tem o alto-falante estéreo, que é a única coisa que tinha na versão anterior. E não tem agora e não foi aprimorado. Mas, tirando isso, realmente é uma opção bem legal. Estou sendo sincero com vocês aqui. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou. E é isso aí, pessoal. Valeu! E é isso aí, pessoal. 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 E é isso aí, pessoal.